Dados SRTM, que é a missão SRTM, objetivos da mesma, agências responsáveis e principalmente como baixar dados SRTM e enfim, utilizar no seu dia a dia. Lembrando que, que dados SRTM são dados de altimetria, assim como dados astro, né? Vamos lá então, missão SRTM. A missão SRTM foi uma missão de mapeamento, que foi realizada entre os dias 11 e 22 de fevereiro de 2000. Para a realização desta missão, o ônibus espacial na One Bravo foi equipado com um radar interferométrico, de abertura sintética. Ó, cuide a imagem aqui. Foram colocados na realidade dois radares. Um no ônibus. E foi colocado um braço com 60 metros de comprimento. E aqui na ponta do braço foi colocado um outro radar. Daí, utilizando a interferometria, o radar, ele emite, né? É, o comprimento de onda específico do espectro eletromagnético, no caso. E o que é que acontece? Essa onda de radar, ela vai sair daqui do sensor, do radar, no caso. Vai bater no alvo. E o eco vai voltar e vai ser captado pelo ônibus. Temos dois radares, né? Emitindo ondas, frequências específicas do espectro eletromagnético, interagindo com os alvos e emitindo o eco, que é registrado, que é capturado pelo ônibus espacial. Estes dados são armazenados, enviados para o centro de controle. E o centro de controle armazena eles e faz o tratamento dos mesmos. O objetivo da missão SRTM foi atuar na produção de um banco de dados digital para todo o planeta, possibilitando a elaboração de um modelo digital de elevação. Detalhe, das terras continentais. E cuide aqui na imagem, ó. Os dados, eles foram produzidos para essa faixa aqui. Para as regiões, né? Localizadas entre os padalelos 56 sul, que vai passar daqui, ó. Vai pegar praticamente todas as terras continentais. E 60 graus norte, né? Pegando lá a parte do Alasca também. Bem, como que a missão SRTM possibilita a obtenção de dados tridimensionais? Como eu disse, existem dois radares interferométricos no ônibus espacial. Um radar daqui e outro lá. É emitido a uma frequência específica do espectro eletromagnético. Sendo que essa frequência, né? Ó, perceba isso. O próprio ônibus espacial, ele emite essa frequência. Ele não depende de fontes de energia externas. Como é o caso de um satélite, né? Que vai depender da energia do Sol. Não. Um ônibus espacial. Um radar interferométrico, né? Ele funciona dessa maneira. É emitido a frequência específica, né? Que vai interagir com os alvos, detalhe, atravessando nuvens. Mesmo no escudo, ou seja, né? De noite. Daí o eco vai ser capturado. Vai ser mapeado. Vamos dizer assim. Então perceba o quê? Essa tecnologia, ela pode ser utilizada mesmo em tempestades, em locais com nuvens, mesmo à noite. Sendo que, ó, preste atenção aqui. O mesmo veículo, um ônibus ou um avião, ele pode, né, estar munido, estar equipado com dois radares, Ou podem ser dois aviões específicos, dois satélites, dois veículos espaciais específicos. Além dos dados Aster e SRTN, você pode compar dados de outras fontes. Detalhe, compar, né? Dados Aster e SRTN são gratuitos. Existem diversos satélites em órbita. Várias empresas que disponibilizam dados altimétricos. Com uma acudácia, inclusive, bem melhor. Dois, três, dez, quinze metros. No caso de dados SRTN, a acudácia vai ser de noventa metros. Sendo que é possível, né, reamostrar para trinta metros. A NASA e a NIMA são as agências, né, responsáveis pela missão. Os dados originalmente eram disponibilizados na acudácia de trinta metros para o território americano e de noventa metros para o restante do planeta. Porém, em 2011, o presidente americano, em uma declaração, né, oficial, ele liberou o acesso aos dados. Acesso este que foi sendo disponibilizado gradativamente. No caso, a partir de 2015, os dados de todo o planeta, de toda a região mapeada, né, podem ser embaixados gratuitamente a partir do banco de dados zeros. Então, o que é que acontece, querida pessoa? Você pode acessar, né, o banco de dados zeros. Vai ter que fazer um cadastrinho e baixar destes dados. E agora vem a boa notícia. Projeto Topodata. O projeto Topodata é um projeto que foi tocado pelo INPE, que possui como objetivo a criação de um modelo digital de elevação do território brasileiro. Os profissionais do INPE, eles utilizaram, né, os dados do banco de dados zeros e fizeram uma série de tratamentos nestes dados. Ó, vou acessar aqui. É só você vir aqui no projeto Topodata, escolher, né, o local de interesse, clicar aqui sobre o mapa e clicar sobre o dado que você quer. Por exemplo, dados de decampidade. E com isso já vai ser aberto o pop-up, né, para você baixar dos dados. Podem, cuidado, lembre-se sempre, geoprocessamento. Processamento de dados da Terra, né, de dados geospaciais. Ou seja, nós temos a entrada, os dados de entrada, temos os algoritmos, os processamentos. E com base nisso, vamos ter os dados de saída. Podem se entrar lixo. Sai lixo. Cuide isso. Qual que é o objetivo do projeto no qual você está trabalhando. Os dados de entrada têm que ter uma resolução espacial. Coedente, né, com o produto final que você quer. Se gostou desta aula, curtiu, quer aprender mais sobre topografia cadastral, sobre georreferenciamento de imóveis rodais, então conheça o livro Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rodais na Prática. Um livro recheado com muitos estudos de casos, muitos exemplos fárdicos. Você vai gostar muito deste livro. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo. Que conheça melhor do mesmo. É isso, querida pessoa. Gratidão por você ter assistido a essa aula. E que os bons ventos sempre acompanhem você. Eu fui nessa. Até mais. Tchau. Tchau.